Vai, 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 que delícia, cara, porra, que delícia. Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento. Vagão, mundo, todo, todo. Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso, The Forest. E olha que vista feia. O Cris com os passarinhos andando em volta dele. Tô parecendo moscas. Você tá te ensinuando que eu não tomo banho já? Assim. Os passarinhos estão em volta de mim porque eu sou um apreciador da natureza. Olha aí. Tá vendo? Por isso. Agora já em volta de tu, eu tô vendo as moscas. Olha lá. Não toma banho. Quantas vezes você entrou no mar nessa série? Eu não vi nenhuma. Inclusive, eu vou tomar banho agora. Eu vi o cara lá. Quando eu sei de tomar banho no The Forest, entro na água, molho o joelho, limpo tudo. Ai, ai, eu vi isso, velho. Economizar água. Ô, você tá sabendo que em Minas tá faltando água, né? Sim, tá complicado, velho. A gente foi ajudar São Paulo e acabou se ferrando junto, velho. Nossa senhora. Foi complicado. Tá complicado a coisa mesmo, Cris. Já é a segunda cidade que manda lá no Twitter, lá, que tá sem água em Minas. É até foda, velho. O povo tá desviando água pro São Paulo porque São Paulo tá pagando bem, né? Aí, pô. Aí acaba ficando sem aqui. Por isso que você falou pra mim que não tá tomando muito banho, ultimamente? Sim. Não tá tendo água aqui. Você não tá querendo falar a verdade que não tem água mais aí, né? Sim, é isso mesmo. Não tem água pra beber, não tem água pra tomar banho. É que que eu tô... Não tem água nem pra dar descarga? Como assim? Eu vi o cara lá falando que... Não tem água nem pra dar descarga mesmo. São Paulo. Sério que falou isso? Sim. São Paulo não, hein, Minas? Pô, vim São Paulo. Eu falo, pô, aqui só pota a foto da mesma coisa. Não tem água nem pra dar descarga mais. Eu não sei se você falou os outros, mas é verdade. Ô, caraca. Mentira. Deixa eu estar com uma pedra aqui, ó. Chufa. Nossa Senhora. Esse cara é vesgo, né? Não tem nem mira. Não tem mira, não, velho. Continuo só com a minha cabeça e com o palitinho na minha sombra, ó lá. Eu tô vendo sua sombra completa aqui, ó. Sério? A sua e a minha. Sim. Só que sua sombra tem um buraco, parece, no ombro. Você não tem sombra nenhuma. Não tem nem cabeça. Essa placa de vídeo ruim sua, hein? É a sua. Não é assim que fala. Não. Ok, Cris. Olha, de onde que veio isso? Tartaruga. Apareceu aqui na minha frente, olha aí. Aqui, você tá vendo alguma tartaruga aqui na minha frente? Não. Olha lá, pronto. Começou com esses negócios fantasmagóricos. Parece um tartaruga. Você tá matando os animais, já. Você tem que ser defensor dos animais. Não tem que defender nada. Você não pode comer. Você não vai comer eles porque você tá matando eles. Porque meu coração é ruim. Você tá dando o maior exemplo. Seu coração é ruim? Eu já sabia disso. Mineiro não tem coração bom. Mineiro é muito comum de vaca. Esse paulista aí não tem água aí. Começa a delirar, ó. Olha aí. Ô, Cris, onde tá seu carrinho? Meu carrinho? Sim. Tá aqui em casa. Tô falando de forte, meu capuz. Ah, onde é forte? Sim, eu tô empurrando ele ali, Cris, que eu tive uma ideia de fazer um negócio, viu? Você tá empurrando nada aí. Nossa, é muito engraçado você andando em casa de mão, já? Olha, vem ver, ó. Caraca. Calma aí. Deixa eu levar o carrinho ali. Aí eu solto ele e vou aí. Ok. Pronto. Você vai colocar o carrinho na água, já? Você vai ver. Olha só. Então vai, como é que é? Caraca, você tá andando de uma forma estranha, Cris. Fica parado, ó lá, ó lá. Ó lá, vamos andar. Sua mão tá pra baixo. Sim, a sua também fica assim, ó. Caraca. Olha lá. Caraca, velho. Que que é isso, Cris? E agora? Carrinho de mão, pá, pá. Olha. O quê? Isso tá incrível. Nossa, o que que é isso, Cris? Hã? Pra onde você foi? Você gostou? Caraca, o que que foi isso? O Cris voou lá pro outro lado, velho. Tô vendo que já era o carrinho dele, viu? Não, o carrinho tá aqui. Eu aprendi a fazer um bug. Chega aqui. Mas você tá lá do outro lado. Eu sei, eu tô querendo voltar pra aí. Vamos embora, vamos embora pro carrinho. É pra eu chegar aí mesmo? Sim, eu não consigo dar a volta nas pedras tão rápido assim. Como é que você conseguiu fazer aquilo, Cris? Vou te mostrar. Então vai, mostra ele de novo. Deixa eu chegar aí. Não mostra ele daí, vai. Não, pera aí, eu preciso... Tenta vir pra cá. Eu preciso não morrer primeiro, né? Aí, pronto. Agora eu tenho mais energia. Eu tô indo aí, mas eu tenho que chegar perto de você. Faz o que você fez pra ir pro outro lado? Não dá, eu tenho que chegar perto de você, eu já falei. Deixa eu ir aí. Ah, é? Sim. Ok, então deixa eu ir aí. Olha o quanto lagarto aqui, Jean. Lagarto! Não vou matar tudo não, seu vagabundo. Vou matar sim. Vai ser por não criar. Fica parado, fica parado. Deixa eu ir aí. Não, eu deixei um. Tem dois aí. E aí? Você sabe fazer de novo. Olha lá. O alto! Não vai. Você não sabe o que vai fazer isso. E agora? O negócio tá nas minhas costas e eu não tô com ele nas costas. Ai, caramba. Ah, eu pensei que ia conseguir fazer de novo, não foi. Fica pulando, fica pulando. Aqui, vamos... Ah, ele virou pro outro lado. E agora? Fica pulando. Aí, ó. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, aquele carrinho lá, que eu tava andando com ele, o Cris tem um também, só que eu não vejo o dele e o Cris não vê o meu. Eu acho que eu vejo o seu. Você tá vendo o meu? Sim, tá ali na água. Então vai lá nele. Me mostra exatamente onde que ele tá. Eu vou mostrar mesmo, você vai ver. Sai daí. Sai daí? Ah! Fica parado aí agora. Ok. Uai, por que que não foi? Sei lá, você nunca vai fazer aquilo, Cris. Será? Sim. Foi sem querer aquilo lá. Ah, não, não voou. Não foi sem querer. Foi sim. Foi planejado. Não foi nada planejado. Sabe aí, aquele carrinho. Só pula um pulo. Não, não, pulou assim. Só pra cima, calma. Vai, pula pra cima. Aí, você tá aí em cima do meu carrinho. Tô nada. Você tá aí em cima do... Tô vendo o chão. Tô vendo o chão. O que que foi? 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 Olha lá. Chegou os amiguinhos lá. Vamos matar eles. Caraca. Vamos matar ninguém, Jean. Você tá acabando com todos os animais. Não, que lá não é normal. A floresta, da praia. É humano mesmo. Olha lá. Eu vou te mostrar onde tá o teu carrinho. Então mostra. Vamos ver. Vamos ver. Cadê ele? Aqui, ó. Viu? Não. Não tá aí, não. É assim. Vem aqui, ó. Ele tá aqui. Onde que eu tô, ó? Tá nada. Olha aqui, ó. Ele tá aqui na minha frente. Tá nada. Ai, ai, que vagabundo. Vamos matar aqui esses canibalos ali, Cris. Antes que eles apareçam. Você vai conseguir pegar um canibal no carrinho? Sei lá. Tenta aí. Conversa lá com ele. Eu tô me sentindo no supermercado, Jean. Passando com esse carrinho. Você tá tacando fogo neles. Deixa eu pegar eles aqui no carrinho. Fazer compra. Aí. Vai, ó. Aí não pega. A mulher que é inconstante. Olha lá, caiu. Sujo de boi ali, Cris. Aí, ó. Pega a mulher aí, ó. Tá correndo de boi. Vem cá, vem cá. Fica lá atrás dela, lá, Cris. Vem cá. Corre, Cris. Corre, Cris. Vem aqui. Eu vou conversar. Tem desconto aqui no mercado. Vem aqui. Ó, parou. Falou pro desconto. Mulher, ela me apara. Vou parar. Caraca. Eu vou parar ela pra você, Cris. Pô, ela não para. Deixa eu pegar a gente aqui. Eu tô com fome. Vamos ver se eu acerto ela. Mercado aqui, Fê. Vem aqui. Eu vou tentar acertar ela daqui, Cris. Você vai assustar ela, Jean. Peguei fogo aqui, velho. Eu peguei fogo, Cris. Tô pegando fogo. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não. Por que você tá indo pras pedras? Eu não posso ir aí. Quer água, velho. Vem aqui. Vamos conversar? Eu te dou um desconto na sessão de... Cosméticos. Cosméticos. Não. Vem cá, que eu tenho um shampoo bacana pra eu te oferecer. Vem aqui. Ela não gosta de shampoo, não, Jean. Não gosta não, pô. Querendo lavar a cabeça dela aí, Cris. Não dá, velho. Falhou. Eu vou embora com esse carrinho daqui. Eu vou começar a fazer a parada. Jean, tem um arco-íris. Você tá vendo isso? Não. Tô vendo. Eu nunca vi um arco-íris nesse jogo. Um arco-íris, Cris. Um arco-eiro. Arco-íris. Não é arco-elho. Arco-eiro. Negócio da do Silvio Santos mesmo. Arco-eiro? Sim. Que isso? Um negócio aí de um cara que o Silvio Santos pediu pra desenhar uma raquete. Aí ele tinha que falar pra outra pessoa desenhar. Tipo, eu falava e você desenhava. Mas você não podia saber que objeto era. Ah. Era pra desenhar uma raquete. Aí ele falou, desenha uma raquete. Mas um arco-eiro. Arco-eiro? Sim. Eu não vejo o Silvio Santos, gente. Eu não sei. Eu não entendi a piada. Um treco antigo aí. Olha aqui, Cris. Vê se você manja das ideias. O que é isso? Então, sai. Você vai fazer uma ponte? Até lá naquela ilha. Beleza. O que você vai fazer? Eu vou almoçar. É, eu vou fazer... O que? Almoçar? Sim, eu tô com fome. Como assim? Cadê a fogueira? Tô fazendo uma ponte que é boa, hein? Vai ser boa essa ponte aqui. Isso é muito boa. Sim. Boa demais. Também tô precisando de comer alguma coisa, viu? Vou comer um... É difícil de colocar essa coisa aqui. Uma carne de mineiro? Carne de mineiro? Que vagabundo. Eu sei que tem carne infinita aí, Cris. Aham. Eu não. Pode comer à vontade. Não, senhor. É um passarinho do lado. Um passarinho vai pegar fogo. Eu vou fazer na fogueira também, porque aqui o negócio ali parou de funcionar. O negócio de colocar a carne ali. Ela fica no chão. Nunca vi isso. Será que você consegue acertar a fogueira? Sei lá, velho. É, tem isso também. A fogueira é invisível. Você tá em cima da fogueira? Ah, comi. Pronto. Fica aí à vontade, é. Coloquei ele também. Oh, oh, oh. Colocou tudo aqui. Não fui eu, não. Você sim. O canibal. Pronto, canibal. Ok, vou matar a tartaruga com uma flechada. Vamos ver isso. Vai lá, vai lá. Mata a tartaruga. Nossa senhora. Caraca, você me bateu a flecha e saiu pro outro lado, Cris. Sai daqui. Como é que é? A flecha saiu pro outro lado? Que lado é esse, Jean? Deixa eu explicar mais aí. Não, sai daqui, vagabundo. O quê? Vai lá fazer uma visita pro avião. Deixa eu comer ali. Não quer fazer a visita do avião não. Tá longe. Opa, vou comer essa comida que tá aqui. Olha só. Não tô comendo nada. Não posso comer. Pronto. Ah, é. Então vem cá, vem. Não. Vem cá pra você ver, vem. Você vai na sala no avião. Você não pode ir lá visitar o avião. Mostra pro pessoal como é que tá o avião. Tá bonito. Eu não. Ó, o avião tá com asa. Do mesmo jeito que vocês conhecem ele, ele tá lá. Não, tem gente que chegou agora e ainda não viu. Vai lá. Ah, vou cabrindo. Mostra lá como é que tá o avião. O pessoal que chegou agora e não viu. Dá uma olhada na playlist aí. Caraca, velho. Olha qual é que é a distância. Não, chega, chega, chega a igreja. Não, vem aqui, vai. Não. Machado na mão. O tiramachado deu dor. Você tá me dando dano com o machado na mão, não sei como. Tô? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa. Você quer voar? Eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero voar. Como é que você não tá tomando dano? Sei lá. Tô tomando dano sim, acabou. Olha aí. Aê. Agora me revive. Me revive. A caveira tá subindo aqui, ó. Você tá vendo isso, já? Não. Não tô vendo nada. Você não tá? Eu tô fazendo um movimento estranho aqui. Cris, sai fora. Sai fora, macabu. Não. Me revive. Você tá vendo isso? Não tô vendo não. O cara tá fazendo um movimento muito estranho aqui. Me revive logo, macabu. Faz isso, ó. Caraca, velho. Que... Eu colocava censura disso aqui, velho. Ah, louco. Que agua... E aí... E aí... E aí...